Está com fome? Estou. O que você quer comer? A triva vai trazer segunda-feira os bons ventais, está bem? Uhum. E o cancelamento do seu cartão, o outro, o passaporte, a missão passou, com licença. Estamos aqui, eu, Elizabeth, meu irmão, a Anny, estamos aqui no campus de justiça, esse cara aqui. É aqui que nós tiramos o nosso cartão cidadão de português, se você tem descendência portuguesa e você for fazer a sua cidadania portuguesa, é aqui que você vai vir em Lisboa para tirar o seu cartão cidadão. Cartão cidadão nada mais é como se fosse uma identidade portuguesa, é o seu CPF, digamos assim, ou RG, algo do tipo. Agora nós vamos almoçar e mais tarde eu conto para vocês com detalhe como foi para tirar a nossa cidadadinha portuguesa. Bom, estamos aqui eu e o Bud, meu irmão, esse aqui para quem não conhece é o Bud, mas é conhecido como Bud, mas o nome mesmo é a Tia. A Tia. Então vamos lá. A gente sempre recebe o pessoal perguntando como que nós tiramos, como eu tirei minha cidadania portuguesa, como o meu irmão acabou de tirar, não é? Então assim, vou resumir aqui rapidinho, nós não somos especialistas nisso, já vamos deixar bem claro aí para vocês, nós vamos passar como foi a nossa situação. Na verdade, o nosso bisavô, o pai do meu avô, era português, foi embora de Portugal quando ainda jovem e assim, foi tudo muito fácil porque a minha família tinha guardado todos os documentos dele, que era a certidão de nascimento, a de casamento e a de óbito. Então foi tudo muito simples, a gente jogou todos esses documentos na mão de um advogado especialista nesse setor e ele fez todo o processo para a gente. Ele simplesmente mandou um protocolo de quando ficou pronto, o reconhecimento da nossa cidadania. Nós tivemos que ir até o campo de justiça aqui de Lisboa com esse protocolo imprimido e dar entrada no nosso cartão cidadão, que é a nossa identidade portuguesa. Com cartão... Tem como fazer mais fácil, né? De repente por conta própria. Isso. Mas no nosso caso, como nós estávamos cada um em um lugar, cada um em um país, né? Brasil, meu irmão já estava aqui na Europa e eu estava no Peru. Na época, inclusive, quando a gente começou, eu já estava na Argentina. Então, em vez de a gente gastar todo esse dinheiro viajando para o Brasil, né? Para fazer cada um, para fazer a parte do processo, compensava mais a gente colocou no papel pagar um advogado e a gente não tem nenhum trabalho. Mas para algumas pessoas, de repente, vale mais a pena. Esse processo dá para ser feito pessoalmente e sairia bem mais barato e mais rápido. O nosso processo demorou aí quase um ano e meio. Talvez poderia ter sido mais rápido. A gente não sabe que a gente pagou parcelado. A gente desconfia que o advogado esperou aí... Esperou receber quase tudo para poder já começar a soltar. É, para dar entrada no processo. Então ele esperou a gente pagar pelo menos todas as parcelas para dar entrada no processo. Só para garantir que a gente ia pagar. Conforme ia pagando, saía do nosso avô. Daqui a pouco a gente já estava quase pagando tudo e saiu da minha mãe. E quando a gente terminou de pagar a última parcela, saiu a nossa. Saiu a nossa, exatamente. E é isso, assim. É a única coisa que a gente pode passar de informação para vocês sobre cidadania portuguesa. Não nos perguntem sobre italiana, sobre espanhola, porque a gente não entende. Provavelmente se você pesquisar em próprio Facebook grupos de cidadania, vocês vão encontrar um monte de gente já bem informadas para orientá-los sobre isso. Ok? São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Olha só que legal essa região, pessoal. Aqui na verdade é um lugar assim mais, digamos assim, Porsche. É um local mais pessoal, mais classe média alta assim, como em Portugal. Tem um shopping aqui, que é o Shopping Vasco da Gama. Aqui atrás, ó, tem também um teatro, é uma arena, né, que eles chamam, onde tem shows de grandes celebridades, teatro, esses eventos maiores assim. Parece que tá rolando um campeonato de triatlon aqui. Dá uma olhadinha nessas bikes. Olha o preço, preço da menina. Esse aí é o famoso oceanário. Tá preparado, amor? É a última vez que nós viemos, a gente desistiu, né? Desistiu, tava bem caro, mas agora parece que, não sei se mudou o preço, se a gente viu errado. É, segundo o meu irmão, é 12 euros. Não, não, 17. 17? Assim, 14 euros pra gente poder ver o aquário. E tem uma exposição permanente, que você paga um acréscimo de 3 euros pra ver a exposição permanente. Que é uma exposição feita por um japonês, que teve ajuda de umas 300 pessoas pra fazer. São 40 metros de um aquário com paisagens, paisagens dentro da água e feitas em tudo a mão, detalhe por detalhe. Bem legal. Eu acho que vale a pena, uns 3 euros. 34. Salgado. Ah, faz parte. Foram 76 tronfos. Ah, viu? É, muitos, sei quantos quilos de areia. De árvores da Malásia. De árvores, é, de toda parte do mundo. E 90 pessoas de 6 nacionalidades diferentes. 90 pessoas de 6 nacionalidades diferentes, é isso que eu digo. Resumindo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história desse aquário, o link tá na descrição do vídeo. Sim, obrigado. E 3, 2, 1, 2, 1. E aí E aí Eu sou muito chegado em animais, então essa está sendo para mim uma das principais experiências da minha vida. É emocionante, mas é triste ao mesmo tempo, porque vocês sabem, eles poderiam estar soltos, na verdade. Então, vamos lá. Sensacional. Uma das melhores experiências da minha vida. Se você vier para Lisboa, vai visitar o Oceanário de Lisboa, que é sensacional. Meio salgado, né? 17 euros, mas vale o investimento. Agora estamos correndo para casa, fazer alguns trabalhos e depois nós vamos visitar um casal de amigos brasileiros que estão morando aqui em Lisboa. Olha só esse trem. Muito tranquilo. Aqui, ó. Aqui é a estação de trem e nós estamos hospedados bem nesse prédio da esquina aqui. Poxa, o vídeo não foi para o ar ainda. O computador hibernou e ficou aí, ó. E olha só que engraçado. A gente esteve na Inglaterra recentemente e lá para pegar o trem funciona assim. Primeiro, os passageiros saem e as pessoas aguardam em fila do lado de fora. E aqui é igual no Brasil, eles fazem um tumulto na porta e ninguém consegue entrar nem sair. aqui. Aqueles... Aqueles eram os nossos amigos de Rio Claro, da minha cidade. O Eduardo, a Cláudia e o Henrique. Eles moram aqui em Lisboa e nos convidaram para comer uma pizza lá, tomar um vinho com eles. Aqui, esse carro, por cima está já cerrado. Por isso não deixou sair. Por hora, né? Sim, porque já está cerrado a estação de trem. Agora nós estamos indo embora para casa. Foi um dia muito bacana de novo. Nós não decidimos ainda qual vai ser o destino de amanhã, mas com certeza vai ser legal também. E nós conversamos mais sobre tudo o que vocês querem saber. Vai ter frio? 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 Fala aí, Mude, onde nós estamos? Agora nós estamos indo à Tasca do Chico. Que é... A Tasca do Chico é um lugar onde... Tocar um papo.